Você tá achando que eu tô no estoque da MM Colchões, né? Não, eu tô na loja mesmo! Olha tudo isso, gente! A loja tá lotada de produtos, colchões maravilhosos. Sabe por quê? Porque são os últimos dias da promoção de inauguração. E aí, eles lotaram a loja de produtos pra você levar pra casa tudo rapidinho, a pronta entrega. Tudo no preço da fábrica, em 12 vezes sem juros. Gente, preço de fábrica e ainda em 12 vezes sem juros é só aqui na MM Colchões. Mas são os últimos dias, então aproveita. Sandra, vamos falar desse F.A. aqui, que tá na promoção, tá com preço incrível, né? Aqui, Queen, 12 de 109, colchão de mola e sacada. Queen! Queen! Aquele grande! Então aproveita, 12 de? 109. Muito bom! Aí, fora o F.A., a gente tem também marcas excelentes como Castor, né? E o Castor faz o maior sucesso. Inclusive, tem um colchão aqui, gente, que a gente anunciou um tempo atrás e fez o maior sucesso, porque todo mundo queria experimentar, que é o seguinte, é o colchão dormindo nas nuvens, né, Sandra? Sim, eu estou dormindo. Ele tem o conforto de gel, é isso? Isso, o conforto de gel. Ele se chama Vitagel. Ah, que legal! Deixa eu experimentar, gente, eu não resisto. Deixa eu ver. Gente, é muito bom! É um sonho de colchão, né? É um sonho, é um sonho. E é o top da Castor hoje. E aqui na M&M você encontra. Gente, quer dormir bem? Quer ter um colchão assim gostoso? E detalhe, você pode, viu? Pode ficar tranquilo que aqui na M&M você pode. Passa o endereço pra gente, Sandra. Avenida Madre Maria Teodora, 118. O telefone daqui? 2533, 1233. M&M Colchões, vem dormir bem. Vem. Vem.